Música Tendo em vista que este plano municipal vai nortear todas as ações do município nas questões educacionais pelos próximos 10 anos. E tendo em vista também que este plano tem um grande diferencial do plano decenal que nós tivemos, que muitos de vocês aqui, como eu, participaram daquela construção, que este plano é uma lei, ele vai virar uma lei. Então, isso vai garantir o que eu acho de extrema importância, a continuidade das políticas públicas que forem aprovadas aqui no plano. Então, independente do gestor que esteja aqui, do prefeito que esteja pelos próximos 10 anos, dos próximos secretários, ele vai ter que cumprir esse plano. As políticas, as ações, estar sempre consultando esse plano para tomar as medidas enquanto educação. Para pensar nos investimentos, para pensar nos caminhos a seguir, ele vai ter esse plano com o seu vazamento. Então, isso eu acho que garante a qualidade da nossa educação, a melhoria dessa qualidade. Então, isso eu acho que é um dos fatores mais importantes. Eu preciso falar um pouquinho agora, mesmo no histórico, aqui já tenha sido comentado isso, mas eu achei importante nós contarmos um pouquinho como se deu esse processo. Desde o ano passado, quando sentamos com o Unicentro, para que ele viesse nos auxiliar, como sempre tem feito, com todo o aparato pedagógico, teórico, para que nós fizéssemos essa construção. O Núcleo Regional de Educação, com a professora Elie Gil e as meninas, que nos apoiaram sempre, e também nos educaram, nos carinhos que nós tínhamos que nos seguir. E aí, com a composição de uma comissão muito representativa, como já foi dito aqui, 30 pessoas fazem parte dessa comissão, embora algumas não tiveram todos os momentos, mas em algum momento participaram. Nós tivemos um grupo mais ativo que ficou, no decorrer de todo o trabalho, mas participaram. Isso de todos os setores da nossa sociedade. Não é uma comissão formada só pela educação, mas representando todos aqueles que pensam a educação no município. Também é importante destacar que esse plano, ele não é um plano municipal. Não é da Secretaria da Educação, não é dos professores do município. Mas é um plano de toda a educação, de diversas modalidades, de diversos munílios. Desde a educação infantil até o município superior. O que você pensa no município e vem no município superior. Depois dessa comissão, através dos nossos pedagogos que fizeram esse trabalho, diretamente com os professores lá na escola, volta para a comissão. Então, para mostrar para vocês que houve realmente um processo democrático de consulta e de construção coletiva. Acho que isso é o que tem que ficar aqui, permanecer aqui. O dia de hoje é muito importante, pessoal, porque ele é cansativo. Já vou dizer para vocês que ele é bem cansativo. Porque nós vamos ler, vai ser lido e vocês vão estar ouvindo. Mas é um momento ainda, é um momento ainda que se pode dar sugestões. Que vai ter um momento por escrito ou se vocês quiserem se inscrever oralmente. Ele é um município explicado daqui a pouco. Mas é um momento ainda que nós podemos acrescentar, retirar, ainda mexer nesse plano que a partir da semana que vem já vai para o Executivo e vem para a Câmara de Vereadores. Nós tivemos já, estamos tendo esse contato com os vereadores. Eu já fui vereadora. Então, eu sei a importância que tem de você não chegar com um projeto na Câmara sem que você nem saia, não ter acompanhado esse processo. Então, a gente também tem de se cuidar, porque já trabalhava com os vereadores anteriormente e mostrando o projeto, como foi a sua construção, para que quando chegasse aqui, como vai chegar, como ele diz, ele já saiba exatamente o que ele se trata, o que eles vão estar votando. O projeto nacional terá que se adequar também e melhorar em vários aspectos. Nós sabemos, desde a questão estrutural das nossas escolas, centros de educação infantil, são mais de 20 escolas, entre escolas multisseriadas, que nós ainda temos em Guilhão, acho que nós ao Guilhão tem escolas multisseriadas ainda, as escolas convencionais e os nossos centros de educação infantil. Em termos de servidores, em que o que concreta a estrutura possa andar bem, bem mostridos. Então, a gente tem que entender que o plano municipal de educação, que está agora, acho que já fazendo seis, sete meses, o plano municipal de educação, até chegar à Câmara, após esse evento de hoje, e com a devida aprovação que deve acontecer, e até os nossos vereadores que têm acompanhado, o processo, isso é importante, como bem frisou a secretária, não chegar algo de superdão, de surpresa, algo que também a Câmara, de certa forma, pode acompanhar. Até lá, vai dar mais ou menos o tempo de uma gestação. O plano de educação. Até se destacar, não dá uma boa gestação, que certamente levará ao Guilhão, ao nosso município, a um rumo muito melhor para a educação. E a gente sabe que esse plano está sendo construído a muitas mãos, no mar de doutores, pedagogos, enfim, tem nessa grande cústula o melhor rumo para a gente encontrar o caminho certo para uma educação melhor. Porque a gente sabe, nunca é demais falar, que nenhuma nação prosperou sem investir fortemente na educação. Mesmo as nações que enfrentavam grandes calamidades, se superaram, deram a volta por cima, investindo fortemente na educação. E a gente sabe que a nossa educação, especialmente os professores, eles são muito, muitas vezes, passam por dificuldades, pessoalmente. Eu lembro, há seis anos atrás, quando o governo de Estado levou um carote nos professores. Mais de 30 mil professores fizeram o curso da chamada Visibário, e quem que não lembra, talvez tenha até alguns aqui, e levaram um carote. E aí o governo atual, na época, com o Flávio Armas ainda, assumiu um compromisso, e através das universidades estaduais, conseguiram dar com a orientação, por exemplo, que era um direito, e os professores, até que tiveram, tiveram a dívida de informação, e assim, tiveram o seu terceiro grau, que é a ideia da exigência, mas foi um carote, lá de trás. E às vezes tem uns lá de trás, que deram grandes carotes, e agora, vem querer fazer sensacionalismo em outros momentos, também, da educação. Então, é bom, assim, para que a gente tenha algumas coisas em mente, que também, em outros tempos, houve situações bem adversas para o professorado, no nosso estado do Paraná. Queria compartilhar com vocês algumas palavras nesse sentido, dizer que é uma coisa que a gente possa tentar, juntas e também, saber, educar, melhorar, as nossas crianças, nossos jovens, num país melhor. Obrigado, bom dia. Obrigado. Obrigado.